Hello guys! Sejam bem-vindos aqui pelo Instagram, também pelo YouTube, também pelo Facebook. É muito importante que você deixe o seu comentário, a sua dúvida. Então se você tem alguma dúvida, comenta, deixe os seus comentários. Se porventura tem algum aluno meu passando por aqui, chegando, lembra de colocar a hashtag lá, hein? Hashtag Team Teacher G. Se você é do meu canal do Telegram, tem muito conteúdo acontecendo lá, Hashtag Telegram Teacher G, tudo bem? Então sejam bem-vindos à aula de hoje. O que eu fui separando para essa semana? Conteúdos que sempre as pessoas estão me perguntando. Sabe aquele conteúdo que na hora de falar, confunde? Eu até sei, eu até já aprendi isso, mas eu sempre confundo, tá? Ontem a gente teve uma live de pronúncia, som do TH, que foi muito bacana, em palavras como that, this, thank you, three, como falar o número 3 de forma adequada. Então ontem foi de pronúncia. Hoje eu separei aqui pronomes. Quem já me conhece, já me acompanha, sabe que eu não fico enfatizando muito os nomes, a nomenclatura gramatical daquilo que a gente vai ver, não. Porque isso na prática, guys, falando a real com vocês, isso não vai ajudar vocês em nada. O nosso foco é sempre como eu uso, tá? Como que eu uso esse conteúdo? Quando você fala assim, 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 ok, tal. A nomenclatura gramatical também nos ajuda muito na fala, né? Na vida real, uma conversa real. A não ser que você está passando por algum processo de prova, teste de proficiência. Fora isso, guys. Não fique preocupado com isso não, tá? Falando então sobre pronomes, que às vezes você está pensando, mas eu não sei nem quem são, nem o que é pronome, Tietchan. Fica tranquilo que o foco não vai ser esse, sim, a gente conhecer um pouquinho a diferença entre. Acho que talvez a hora que eu colocar aqui pra você, Ah, agora eu sei quem é. He is, né? Aí eu tenho him. Hum, confunda um pouco. E aí a gente vai ver também, falando um pouquinho sobre o her. Vou tentar escrever um pouco maior hoje pra ver se você visualiza melhor aquilo que eu estou escrevendo, mas eu vou estar sempre falando também o que está acontecendo. Guys, nós vamos conhecer um pouquinho sobre his, him e her, quando eu uso e como eu uso, tá? O que que acaba acontecendo? Só pra gente começar a entender, né? É importante a gente saber que no inglês, diferente do português, né? Por isso que a gente vai focar no como usar e não o porquê, tá? Porque nem sempre o porquê vai dar sentido pra gente, porque o inglês é de um jeito e o português é outro. Esse é o porquê. Então a gente vai focar no como. Como que eu uso? No inglês, toda vez que eu vou falar algo do tipo seu, sua, dele, dela, tá? Eu vou usar essa galerinha aqui. Eu vou precisar usar esse conteúdo. Diferente do português, no português a gente não tem muita variação, não. É casado. Seu filho tem... Português ainda. Seu filho tem cinco anos, tá? Esse... Sua filha tem cinco anos, minha amiga é casada, sua filha tem cinco anos. E assim por diante. No inglês, esse seu, a gente tem algumas maneiras de utilizar. E é isso que a gente vai ver na aula hoje, tá? Quem é esse seu? Essa galerinha que tá aqui em cima que eu comecei apresentando na aula pra você, tá? Pessoal que for chegando, vai colocando o seu ok aí, o seu joinha. Vai deixando o seu comentário. Se tem dúvida, se é aluno, lembra lá em hashtag TeamTeacherG. Pra eu saber que você tá lá no canal do Telegram, hashtag TelegramTeacherG. Pra eu saber também que você tá tendo bastante conteúdo lá no grupo do Telegram. Muito bem, guys. Então, vamos ver quem que é esse seu, né? Além desse seu, pode ser o dele, dela. O que que acontece? Numa frase como essa, né? Se eu tô falando lá, meu amigo é casado e seu filho tem cinco anos. Por exemplo, né? Eu vou usar ali, ó, o reas. Tá, mas ok. Por quê? Como a gente vai focar no como, né? O que que acontece? Quem é o reas no inglês? Ele pode ser traduzido como seu, que é isso que a gente acabou de ver. Ele pode ser traduzido como dele, tá? No português a gente traduz tudo o seu. Quase nem usa esse dele, né? Então, por exemplo, se eu falasse, Ah, meu amigo é casado. O filho dele tem cinco anos. Essa coisa, ó. Percebeu que tem hora que ele vai ser dele e tem hora que vai ser o seu? A tradução tanto faz, tá, guys? O que importa aqui é que toda vez que eu falo esse seu, e eu tô me referindo ao masculino, tá? Toda vez que eu falo esse seu, eu vou usar o reas nesse sentido de dele, pertence a ele, ele tem algo, quer dizer, o filho dele. O filho que ele tem, né? O filho é dele. E esse filho tem cinco anos. No português, eu uso só o seu. Eu não uso muito, Ah, meu amigo é casado. O filho dele tem cinco anos. Posso falar também, fica correto. Ou, meu amigo é casado. Seu filho tem cinco anos. Então, independente se eu falei seu, ou se eu falei dele, como eu tô falando do meu amigo masculino, eu vou usar o reas. Essa é a primeira situação que a gente vai começar a entender. Eu vou falar de cada uma delas. Depois a gente junta tudo pra ver a diferença de cada uma dessas situações. Eu vou virar aqui a minha folha pra não ter perigo de você não visualizar tudo que eu tô escrevendo aqui pra você, tá? Então, muito bem. A gente começou falando lá do reas. Fazer um resuminho aqui pra gente já ir entendendo. Vou passar um por um. Depois eu junto tudo, tá? Que ele pode ser o seu, pode ser também o dele, né? Lembrando que sempre pro masculino, né? O filho dele tem cinco anos. Seu filho tem cinco anos. Ele vai indicar aqui, ó. Posse. Que tem aula. E agora acho que ficou pequenininho, né? Mas escrevi aqui pra você. Posse. Tudo bem? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha lá, então? Qual que é a diferença do rea? Né? Então, se a gente fosse traduzir, às vezes alguém pergunta, Teacher, o que é reas? Qual que é a tradução de reas? Ah, seu, dele, né? O ream. Olha só o ream. Por que que começa a confusão no inglês? A tradução dele é muito parecida. Pode ser também traduzido como dele, tá? Dependendo da frase. Ou a ele, né? Para ele. Vamos, então, entender aqui, principalmente, o como eu uso esse rea, tá? Por que que as pessoas confundem? Sabe quando a gente fala no português? Por exemplo, Ah, eu falei com ele, né? Ah, eu falei, né? Falamos lá no português. Eu falei com ele. Olha o vizinho fazendo reforma da casa. Ah, eu falei com ele, né? Não sei se está ouvindo aqui pra vocês, mas pra mim aqui está só um pouquinho alto o barulho, mas o que vamos, né? Eu já estou aproveitando a quarentena. Nossa, se ele assistiu essa live, o vizinho, hein? Ó, eu falei com ele, tá? Então, toda vez que eu falo esse eu falei com ele, que eu vejo as pessoas querendo colocar Teacher, ele no inglês não é he? Eu aprendi que ele no inglês é he. Tá sério, tá? He é ele no inglês, sim. Só que eu só uso esse ele. Tem aula minha falando sobre isso, tanto no YouTube, quanto no Instagram. Se você tiver interesse em saber, qual aula é essa? Manda aí no direct, ou deixa nos comentários, eu respondo com o link já da aula, que eu não vou lembrar o nome dessa aula depois de tanto conteúdo, mas se você quiser, eu mando depois o link. Quando eu uso esse he aqui, eu só uso ele quando eu vou falar, por exemplo, ele estuda, ele trabalha, ele mora aqui, ele está reformando a casa, né? Então, quando eu falo que ele faz algo aqui, tá? Ele trabalha, ele estuda, ele é legal, aí eu uso esse he. Quando eu falo, por exemplo, eu falei com ele, eu entreguei pra ele, eu vi ele, que na verdade, correto no português seria eu ouvi, mas a gente não fala assim não, né? A gente fala o quê? Eu vi ele, tá? Então, sabe essa situação? Eu vi ele, ou eu ouvi, tanto faz, por isso que às vezes ele é traduzido como esse o, né? Mas a gente não usa isso quase no português não, né? Eu vi ele, eu falei pra ele, eu entreguei pra ele, então, esse ele, eu vou usar o he. Eu não posso usar o he nesse caso. Por exemplo, ó, eu falei com ele, né? Deu exemplo aqui. Esse com ele vai ser o hem, tá? Aqui eu vou usar o hem. O que às vezes as pessoas confundem? Coloca ri aqui, ou coloca o hem lá naquela outra situação. Vou falar um pouquinho de cada um, depois eu vou juntar os três pra gente ver a diferença, tá? Então, vamos dar uma pincelada em cada um deles primeiro. Lembrando, se você é aluno do Teacher G, coloca aí hashtag Tia no Teacher G. Muito bem, eu chamei os alunos, vamos falar também. Eu falei com ele, I talked, vamos pôr no passado aqui, I talked to him, tá? Então, esse ele, o foco aqui vai ser o final da frase, né? I talked to him, tudo bem? Então, him, eu falei com ele. Então, quem é esse him? É o pra ele, a ele, com ele, tá? Não posso usar o he nessa situação aqui, porque o he, eu só posso usar quando eu falo, ele trabalha, ele estuda, tudo bem? Dando uma pincelada em cada um, vale pra gente comparar todos eles juntos. Quem é então o her, guys? Mesma coisa que a gente viu ali em cima, né? Falando ali do seu, dele, só que agora é pro feminino, tá? Pode ser o seu, sua, dela, tá? Então, agora a diferença é que eu vou usar pro feminino. A vantagem do her, gente, é a seguinte, que o her serve pras duas situações, é igual, então eu fico preocupada se eu falei o filho dela, e agora é her, é só o her, né? Então, tanto pra eu falar o filho dela, ou eu falei com ela, vai ser her, ele é igual nas duas situações. Aqui, quando eu me refiro a ele, eu tenho duas situações pra usar no inglês, he is e he ama. Pra ela não, é her. Então, quando a gente fala no feminino aqui, é ótimo, porque é o mesmo, é igualzinho. Que tipo de frase eu vou usar aqui? Melhor eu virar a folha aqui, né? Senão pode ser que o pessoal do YouTube não conseguiu enxergar o que eu tô escrevendo lá embaixo. O que que mudou, então, agora com o her? Qual que é a situação que eu vou usar o her? Vou mudar minha frase pro feminino, né? Minha amiga é casada, tá? A filha dela tem 5 anos. Então, vamos imaginar que a frase é essa, A filha dela, vou até pôr o grande aqui, ó, que esse é o foco, tem 5 anos, tá? Minha amiga é casada, a filha dela tem 5 anos. Ou eu poderia falar, minha amiga é casada, sua filha, mesma coisa. Lembra que eu falei que pode ser dela ou sua? Sua filha tem, mesma coisa, a mesma palavrinha que a gente vai usar no inglês, mesma coisa, tá? Igual. Minha amiga é casada, a filha dela tem 5 anos. Minha amiga é casada, sua filha tem 5 anos. E se sua ou dela, guys, vai ser o her, tá? Lembra que agora a gente tá falando no feminino? Se fosse o filho dele, o seu filho, a gente voltaria lá no res. Eu já vou comparar os três, muita calma nessa hora. Her, tudo bem? Agora, se eu quisesse usar aquele exemplo que eu usei lá com o her, vou usar aqui. Eu falei com ela, eu vi ela, ou eu a vi. Vamos pôr aqui, eu, a gente, eu vou pôr, eu vi ela, tá? Tá errado no português, mas é o jeito que a gente fala. Seria eu, a vi. Eu duvido que você fale eu a vi todo dia. Eu vi ela, vi ela, né? Eu vi ela, eu a vi. Mesma coisa aqui no inglês, né? Então, se eu falasse isso, teacher, eu vi ela, ou eu a vi. Quem que seria esse ela, ou esse a? Eu a vi, ou eu vi ela? Mesma coisa. Lembra que eu falei que pra feminino é igual? Então, aqui seria o quê? Her, de novo. Né? Se eu fosse passar pro inglês, aí só, tá no passado, né? I saw her. Tudo bem? Aqui vai ser a mesma situação, não tem duas opções, tá? Se isso aqui fosse tudo no masculino, voltava lá, o filho dele tem heres. Por que inglês mesmo? Porque eu tô indicando posse, tá? Possui. A casa dele é, o carro dele é, a casa dele é, vai ficar tudo heres, tá? Se aqui fosse no masculino, lá no exemplo anterior, né? Eu ouvi, eu vi ele, troco her por him. Tudo bem? Vamos juntar tudo daqui a pouco. O que que acontece? Tá? Normalmente, a confusão começa, porque quando a gente fala no inglês, tudo isso, dá vontade da gente fazer o seguinte, colocar o your lá e resolver o problema, não é? Quem já de vocês já não fez isso, né? Ah, o seu filho é, a minha amiga é casada e o seu filho tem cinco anos. A gente já vai lá direto, your son is, já quer colocar o your, porque o your, no inglês, é seu. Mas o your não é seu, é? Não pode ser sua também? Pode, tá? Então, mas o que que tá acontecendo? Por que que eu não posso usar o your? Porque o your, guys? Eu só posso usar se eu tô falando direto pra você. Se eu tô falando sempre pra você, seu filho tem cinco anos. Ah, que legal, seu filho tem cinco anos. Your son, ou your child, is five years old. Aí eu uso your, tá? Então, tudo isso que eu mostrei, que eu vou juntar tudo agora, a gente confunde bastante com your, né? Dá vontade de colocar your em tudo. Ah, a filha dela é linda, eu sou a filha linda, mas eu tô falando da filha dela, dá vontade de colocar your já e pronto. Porque no português a gente faz assim, é igual pra todo mundo, não tem essa variação, só que no inglês não. Por que é teacher? Porque é inglês, gente, tá? Lembra que eu falei que o nosso foco não é o porquê, sim o como eu uso tudo isso. Então, a nossa vontade é de colocar your em tudo. Então, agora a gente começa a entender que não, que no inglês, o your é só quando eu falo direto pra você. Ah, e meu amigo tem um carro novo, né? Seu carro é azul. Opa, his car. Agora se eu tô falando pra você, ah, você comprou um carro novo, que legal, seu carro é azul, né? Aí vai ser your, your car is blue, tudo bem? Então, your, vou usar quando? Quando eu tô falando direto pra pessoa, tá? Eu e você conversando, eu tô falando do seu carro, do seu filho, você tá falando pra mim, do meu carro, da minha filha, aí a gente usa your um pro outro. Caso contrário, a gente volta lá. Vamos juntar os três? Eu falei pra você que eu ia dar uma pincelada, só pra gente entender o que que tá acontecendo, e agora vamos ver a diferença juntando todos, tá? Então, vamos lá. Falando de your, já que eu falei sobre ele aqui, né? Eu tô falando direto com você, né? Tô falando direto com o meu aluno, por exemplo, né? Ai, sua pronúncia está muito boa, o seu inglês está muito bacana, aí eu vou usar your. Tá? Falando direto com você, tudo bem? Your English level, ai, seu nível de inglês tá muito bom, tá? Tô falando direto com você, aí eu vou usar your, só nessa situação. Vamos juntar tudo agora, pra ver o que que a gente tem, e se ficou mais claro agora? Então, se eu tô falando lá, eu vou colocar direto no inglês aqui, pra gente economizar esse espaço, tá bom? E aí eu vou traduzindo junto aqui com vocês, tá? Ela é casada, vamos supor que a nossa frase é essa, she's married, usar lá o exemplo de casada, né? Ela é casada e a sua filha tem tantos anos, tá? Ela é casada e... Vamos por aqui. Sua filha tem is, lembrando que pra idade, galera, é sempre is, tá? Ah, ela tem tantos anos, is, bem? Também tem aula de escola, hein? Ó, ela é casada e a sua filha tem tantos anos, quem que eu vou colocar aqui mesmo? Né? Como eu tô falando de ela, feminino, nós vamos lá de her. Tudo bem? And her child is... Vai dar vontade de colocar aí de her, que vocês estiverem falando? Vai! Tá? Esse é um viciozinho que acontece bastante, principalmente entre pessoas que já falam inglês, que já são fluentes no idioma, que às vezes a pessoa acha que não, né? Que já falam inglês, não. As pessoas falantes já do idioma cometem bastante esse vício, é um viciozinho mesmo por conta do português. Então, she's married, ela é casada, e sua filha tem cinco anos, and her child is five years old, tá? No sentido aqui de posse, ela tem uma filha, a filha dela, tudo bem? Segundo exemplo aqui, seguindo com o she, eu comecei com o ele lá, né? Na outra folha aqui, comecei com ela. Eu a vi, ou eu vi ela, né? Na tradução, gente, a gente vai usar eu vi ela, não tem jeito. No inglês é bom, é que é bem eu vi ela, né? Ó, o pé da letra aqui, eu vi ela, né? Então, tem essa de eu a vi. Ó, I saw her, né? Eu a vi, ou eu vi ela. Lembra que eu falei que não muda? Tá? No inglês, fica igual as duas situações. Então, mesmo quando eu falo, ela, no sentido de dela, sua, vai ser o her, no sentido de posse, né? A filha dela, sua filha, her. E quando eu falo, eu falei com ela, eu vi ela, eu entreguei pra ela, vai ser her, porque quando eu uso feminino, fica igual, não tem diferença. Ó, idêntico. Quando vai no masculino agora? Tô me referindo a ele, vou usar o mesmo exemplo, tá, gente? Pra não confundir. Ele é casado, então só vamos trocar o começo aqui? Ele. Ao invés de she, vai ser he. He's married. Mesmo exemplo. Tá, 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 tá. E seu filho tem cinco anos, ou sua filha tem cinco anos, tá? And, quem vai ser esse seu, sua aqui, quando eu tô falando de ele agora? É, sua filha, seu filho, filho dele, é tudo essa tradução, tô dando a ideia de posse, o filho dele, vai ser o his, tudo bem? E seu filho? Então, ele é casado, he's married, e seu filho tem cinco anos, and his child is, ou se for um menino mesmo, his son, você pode falar, tal child, vai servir pros dois, His daughter is five years old, então, dele no sentido de posse, o filho dele, seu filho, vou usar o his, tudo bem? Se eu for lá, por exemplo, que eu usei aqui, né, eu vi ela, ou eu a vi, uma forma adequada aí, né, que ninguém usa. Ai só, ai agora, eu vi ele, o que eu vou usar nesse ele? Lembra que eu falei que o hi aqui não serve, né? Han, ai agora aqui, eu vou usar o han, eu ouvi, eu vi ele, ai só, han, tá? Então, qual que é a diferença aqui, ó, pra ela, é igual her, tá? Nas duas situações, então, isso é muito bom, se eu tenho que estar preocupado, sério, é her, tá? Filho dela, falei com ela, vai ser her. His e han, ou his, é o dele, seu, sua, no sentido de posse, ele tem uma filha, o carro dele, o seu carro, mas eu tô falando a posse dele, o que ele tem ali, his. e eu vi ele, falei com ele, vai ser han, tudo bem? O yor, quando que eu vou usar yor? Quando eu tô falando direto pra você, quando você tá conversando direto com uma pessoa, ai, o seu filho, tem tantos anos, o seu nível de inglês tá muito bacana, eu vou falar com o meu aluno, your English level is very nice, tudo bem? Ai, eu vou usar o yor. o que que acontece na hora que a gente tá falando, na hora da empolgação? O yor que apareceu o tempo todo. Ah, então, teacher, se eu falar yor, tá errado? Não é o adequado, vamos dizer assim, mas na fala, guys, na fala, sempre é muito mais permitido você cometer vícios de linguagem, porque a linguagem falada aceita. Eu não falei pra vocês que a gente fala aqui, eu vi ela, não é? A gente não fala no português, eu vi ela, e tá errado, eu vou ficar falando eu vi ela, tá errado, mas a gente não fala. Por quê? A linguagem falada, a fala permite isso, né? Às vezes a gente brinca, né, vi ela, mas às vezes, algumas coisas que você usa como vício de linguagem, mesmo sendo errado, às vezes a gente sabe que tá errado, às vezes a gente fala o que não sabe, tem gente que fala, eu vi ela, que acha que é a forma que é o certo, porque é de tanto que as pessoas falam, né? Então, a fala permite isso, ah, então eu vou usar o melhor, meu Deus, você é a vida inteira, e agora? Né? Tudo bem, calma, tem um processo, primeiro você, aprende o conteúdo, bom, eu não sabia que tinha essa diferença, pra mim era o melhor, então o primeiro passo, eu conhecer qual que é a forma adequada, eu participo do workshop, eu falei isso numa aula, né? Primeiro passo, o primeiro passo é você, conhecer a forma adequada, então, se eu não conheço a forma adequada, não tem como eu querer exigir e falar de outro jeito, pra mim é eu vi ela, por exemplo, ah, então a forma adequada é eu a vi, não sabia, primeiro passo, conheci a forma adequada, aprendi que não é eu vi ela, eu a vi, muito bem, o segundo passo vai ser você trazer, tomar consciência disso, o que é essa consciência disso? Toda hora que você for falar eu vi ela, por exemplo, no português, você vai começar a ficar atento, ah, não é eu vi ela, né? É eu a vi o correto, isso é tomar consciência, vem mesmo ao mesmo processo, você começa a tomar consciência, quando você toma consciência, não quer dizer que virou uma chavinha, e imediatamente você passou a falar, eu a vi em todo momento que você precisou falar isso, não, vai um tempinho pra você colocar isso na prática, você tomou a consciência, você vai começar a perceber que, ah, eu falei eu vi ela, é eu a vi, ah tá, na próxima vez eu vou ficar atento, e aí vai ter a hora que você vai falar eu a vi, tem a hora que você vai falar eu vi ela, até que chega um ponto que você consolida, que é o terceiro passo, você consolida aquele conteúdo que você aprendeu, que daí você passa a falar, eu a vi o resto da sua vida, e você não confunde mais, então você precisa seguir esses passos, né? Porque a pessoa pensa, nossa, não é pior, agora que eu descobri, nossa, agora eu tenho que, não vai acontecer a partir de agora, vai ter que passar por esses passos, primeiro eu aprendo a forma adequada, aí eu vou tomando consciência daquilo, pra então eu consolidar, a consolidação vem através da prática, cada vez que eu for falar, né? Por isso que o importante é você aprender praticando, como eu falei lá no workshop, né? Porque você só vai consolidar a partir do momento que você já estiver colocando tudo isso na prática, aprendendo já falando, já praticando, mas você aprendeu, achou lindo, nossa, que live legal, nossa, aprendi a diferença de his, him e her, tá? E aí? E amanhã? E depois de amanhã? o que você vai fazer com isso? Tipo assim, guarda na gaveta, fica lá o conteúdo, e a gente acaba não fazendo o uso dele. Então, o que é importante? Esses três passos, tá? Eu preciso, primeiro, conhecer a forma adequada, segundo, tomar consciência, né? Ah, falei, eu vi ela, eu a vi, nossa, eu falei ali, your son, aqui seria her son, ah, e aqui seria his son, isso é tomar consciência. e depois acontece a consolidação, que vem conforme você vai praticando, tudo bem? Guys, então, só pra gente entender, toda vez que eu uso her, né? Eu posso usar tanto pra falar o filho dela, seu filho, sua casa, seu carro, mas eu tô me referindo ao carro dela, ou eu posso usar, eu falei com ela, eu vi ela, né? Ou eu a vi, e o his vai ser esse sentido de, tem, posse, o filho dele, o carro dele, o seu carro, mas é o carro dele, tá mal se eu não falei não, se não, tô lá no pior, lembra? E o him, é eu falei com ele, eu falei pra ele, eu entreguei pra ele, um detalhezinho aqui dessa palavrinha, esse i, ele tem um som de e, e o m, a gente sempre fecha a boca, pra não sair rim, sabe rim, o órgão, né? Que a gente, às vezes tem dor, né? Que dor no rim, não é esse rim não, é him, tá? Então, como dica aqui, ele tem um som de e, him, é a pronúncia do ham, tudo bem? Guys, foi o conteúdo que eu separei pra você, eu preciso muito que você deixe aí os seus comentários, a sua dúvida, se quiser mandar pelo direct pra mim, manda lá, se você tá no telegram, enfim, tem todos os meios da gente se comunicar, manda a sua dúvida, Tisha, eu tenho dúvida sobre isso, você falou sobre isso, isso, isso na live, se é dúvida sobre essa live, se é dúvida sobre um outro conteúdo, que você gostaria que eu trouxesse, aqui pra você, então é muito importante que você deixe aqui, pra que daí fica uma aula super mega plus, personalizada, pra gente poder ir tirando toda a sua dúvida, marca amigo, envia pra colega, que você sabe que tá aprendendo inglês, Thank you guys, bye bye, see you.